Gente, o hashtag orelho assassino tá bombando, hein? Tá bom. Enquanto não tiver uma acusação formal contra você, não tem o que fazer. É só isso, meu. Postaram uma foto nossa aqui e publicaram já. Que história é isso? Aqui. Vai defender bandido em Cuba? Vai ou só as bichas velhas? Vamos voltar. Nossa, é o seguinte, peraí. Peraí, peraí, peraí. Nunca se... Orelho! Desce aqui! Deixa ele, ô assassino! Você quer me ajudar? Então você traz meu filho, vivo! Avem? 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 A CIDADE NO BRASIL